A RATINHA E O FILHOTE DELA Uma ratinha passeava pela casa com o ratinho. Quando de repente ouviram um gato, o ratinho tinha medo demais. O gato se aproximou. A mamãe disse ao ratinho, não tenhas medo e escuta. E frente ao pequenino muito surpreso, ela começou a latir. Uau, uau, uau! O gato saiu correndo assustado com o latido. A mamãe disse então, ó ratinho, Vês como é útil falar vários idiomas?